Música Vou dizer que são milagres Noites com sol Mas os deseiros são miragens Noites com sol Faço entender o que diz a roda A voz de nós Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem um freio Vem trazer um sol Vem trazer amor Pode abrir janelas Noites com sol Indevina Deixa rolar nas vertinas Deixa entrar Eu faço Pensar Pensar O que serás Se não te prender Constelações Então verás Que não se vendem Ilusões Em que eu estou Tão só Vamos fazer amor Vem me fazer amor Vem me trazer um sol Vem me trazer um sol Vem me gerar no bandone Vem me gerar no bandone Deixar o sol erudar Fazer abrir a janela A noite com o sol são mais belas Certa canção e ação eterna Deixar o sol erudar Deixar o sol erudar Deixar, deixar o sol erudar Deixar, deixar o sol erudar Deixar, deixar o sol erudar